Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente começa identificando os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C, sendo A o coeficiente do termo em x². Neste caso, A vale 28. É isso que eu vou anotar bem aqui. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x. E, neste caso, ele vale menos 41. É isso que eu vou anotar bem aqui. C corresponde ao coeficiente independente de x. E, neste caso, ele vale 15. Aqui está. Beleza! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é assim, B², em seguida você tem menos 4 vezes A vezes C. A fórmula do Δ é B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. A gente vai começar com esse B². Neste caso, o B vale menos 41. Então, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Temos aqui menos 41, porque ele é negativo, eu coloco entre parênteses, tá? E o expoente é 2. Beleza! Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele sempre está presente. Ele vai multiplicar o valor do A, que é 28. Aqui está. Em seguida, a gente vai multiplicar pelo valor do C, que é 15. Aqui está. Beleza! Vamos em frente. Menos 41, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 41 vezes menos 41. Resultado vai ser positivo. Vai ser 1.681. Beleza! Em seguida, a gente tem aqui menos 4 vezes 28. Quanto que é? Menos 4 vezes 28 resulta em menos 112. Se você precisar, verifique. A gente ainda vai multiplicar por esse 15 bem aqui. Beleza! Talvez você queira fazer 1.681 menos 112, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 1.681 eu só repeti. Eu tenho que fazer essa multiplicação primeiro. Menos 112 vezes 15 resulta em menos 1.680. Se você precisar, verifique. Finalmente, 1.681 menos 1.680 é igual a 1. Então, o delta, o discriminante, nesse caso, vale 1. E a gente pode partir para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente vai utilizar, de fato, a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim. A gente coloca um traço grande de fração. Acima dele, temos o oposto do valor do B. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, fazemos a conta com menos. Em seguida, a gente tem a raiz quadrada do delta. É por isso que a gente calcula o delta primeiro ali. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação da fórmula neste caso. Então, vou colocando aqui um traço grande de fração. Em seguida, eu tenho o oposto do valor do B. O oposto de menos 41 é 41 positivo. Aqui está. Uma vez, eu faço a conta com mais. Outra vez, eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do número 1 é o próprio 1. Aqui está. No denominador, temos o dobro do valor do A. O dobro de 28 é 56. Eu vou anotar bem aqui. E pronto! Já estamos quase terminando. Agora, vamos exibir as duas soluções. Essas soluções, a gente também pode chamar de raízes. Então, temos as duas soluções ou as duas raízes. Beleza? Então, vamos ver como é que fica cada uma delas agora. Coloco um traço de fração. Vamos fazer a continha com mais. 41 mais 1 é 42. Eu escrevo bem aqui. E o denominador vale 56. Agora, fazendo a continha com menos. 41 menos 1 é igual a 40. Aqui está. E o denominador vale 56. Então, essas são as soluções. 42, 56 avos e 40, 56 avos. É claro, você conhece o nosso canal. Você sabe que aqui a gente gosta de simplificar as frações. Então, vamos simplificar as frações que correspondem às soluções dessa equação. Beleza? Veja só, por exemplo, essa aqui. Temos 42, 56 avos. Vou guardar ela bem aqui. E vou simplificar dividindo em cima e embaixo por 14. Veja só. 42 dividido por 14 é igual a 3. E 56 dividido por 14 é igual a 4. Então, eu estou te dizendo que 3 quartos é uma fração equivalente a essa fração bem aqui. Veja essa outra fração. Eu vou simplificar dividindo em cima e embaixo agora por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5. E 56 dividido por 8 é igual a 7. Então, temos aqui 5 sétimos. A ordem das soluções aqui dentro do conjunto solução não importa. As soluções são 3 quartos e 5 sétimos. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 5 sétimos, com todo cuidado, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 3 quartos. Você também vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. Isso só acontece para esses dois números. É por isso que eles são as soluções ou as raízes da equação polinomial do segundo grau. Se você quiser, verifique. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho